Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE, um programa que eu adoro de fazer, porque é um programa de utilidade pública, como eu disse, e que permanentemente está aqui no ar. Graças à equipe da TVE, equipe técnica da TVE, nós conseguimos colocar no ar esse programa. Eu aqui e a pessoa que está aqui, convidada de hoje, está bem longe daqui. Então, nós dois estaremos no ar para levar a vocês o Consumidor em Pauta. E isso é uma coisa maravilhosa. De segunda a sexta, às 18 horas, nós estamos aqui para trazer a vocês todos os direitos que vocês têm, que nós temos, sobre qualquer coisa, qualquer assunto aqui no Brasil. Está bem? Você pode mandar as perguntas através do nosso e-mail, que é esse que nós vamos colocar aí na tela. Esse aí é o nosso e-mail, o e-mail do programa. O WhatsApp do programa também está aí na tela e você pode usar o WhatsApp para mandar uma pergunta, também é para nós. É muito simples. Você pode assistir esse programa ao vivo, na página, aliás, TVE ao vivo. E você pode também esperar uns dois ou três dias e assistir no YouTube por completo esse programa, descansado em casa, tomando um bom vinho. Se você ficou com alguma dúvida a respeito da resposta que a gente deu aqui, ou do assunto que foi tratado, qualquer um deles, você pode assistir o programa novamente em sua reprise amanhã, às 8h15 da manhã. O programa de hoje estará sendo repetido amanhã, às 8h15. Está bem? Então, acho que dei todas as explicações, né? Só me falta dizer que hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa a doutora Rafaela Barros. Boa noite, doutora Rafaela. Tudo bem? Tudo certo, Machado. Boa noite. Está tranquilo? Hoje mudou um pouquinho o cenário aí, mas está bonito? Mudei. É bom, né? É uma dinâmica, dinamizar de vez em quando. É verdade. Tem que dinamizar. Eu estava com saudade da senhora, fazia tempo que não aparecia aqui no programa, mas estamos aí. Vamos fazer um bom programa hoje. Com certeza. Doutora Rafaela, antes de começar exatamente o programa, eu gostaria de ler para a senhora um dos elogios que nós recebemos diariamente aqui em quase todas as perguntas. Vem um elogio junto. Esse elogio é da dona Lídia, que mora na cidade de Gravataí. E ela diz o seguinte, muito obrigada a todos os advogados, ao apresentador e toda a equipe da TVE por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Ora, dona Lídia, maravilhoso é o que a senhora escreveu aqui e nos dizendo isso. E maravilhosa é a senhora que fica aí nos assistindo também. Isso pra nós é muito gratificante. É sempre bom ouvir um elogio, não é, doutora Rafaela? É verdade, Machado, mas isso tem uma razão de ser, né? Na verdade, esse carisma, esse profissionalismo, é que justamente cativa o público, né? Tem um diferencial. Não só o senhor, como a sua equipe. Graças a Deus, eles fazem a audiência desse programa ser diferenciada também. O programa, enfim, muito bom, né? Sempre receber elogios. É verdade, sempre é bom. Sempre é bom receber elogios. Doutora Rafaela, vamos lá para a primeira pergunta então. A dona Márcia, aqui de Porto Alegre, conta o seguinte. Tenho uma neta de quatro anos que não visitamos há mais de um ano. Já mandei uma pergunta para o programa e fiz o que o advogado aconselhou. Procurei a defensoria, o conselho tutelar, mas sem o interesse da mãe da criança não podem fazer nada. Meu filho entrou em contato com a mãe da criança por telefone e trouxe a menina para casa por algumas horas. Nosso espanto foi quando, na hora de ir embora, a criança se recusou. Depois de um ano sem ver a família paterna, é muito estranho que uma criança de quatro anos não queira voltar para a casa de sua mãe. Relatou maus tratos por parte da mãe, disse que falta o que comer e que na casa onde mora tem um vô de quem ela tem muito medo. Está fazendo um pedido de socorro. Estou fazendo um pedido de socorro, diz a dona Márcia, que é para esse programa que é de utilidade pública. Então, doutora Rafaela, o que a dona Márcia faz? Pois é, a dona Márcia é a avó dessa menina. Infelizmente, essas situações não são incomuns, mas é uma situação bem séria. Esses relatos devem ser levados a sério, tem que ter uma medida urgente. Sim, a intervenção do conselho tutelar, para que essa situação, eventual situação de risco, porque foram relatos, mas isso deve ser considerado, isso deve ser levado ao conhecimento da polícia. De preferência, que ela faça uma ocorrência na delegacia do menor e de posse, né, então, desse boletim de ocorrência, ela sim tome medidas. Ingresse com uma ação de alteração de guarda. O fato de ela não saber, hoje, ela tem que ir atrás do endereço da mãe, né, ela tem o telefone. Então, com provas, com, havendo suspeitas de que há negligência em relação a essa menina, de que o, de que ela tem medo do avô, isso pode indicar, inclusive, um abuso. Isso, né, daqui a pouco essa menina está sofrendo abusos, a medida ela tem que ser urgente. Então, tem que acionar o conselho tutelar, tem que avisar, né, fazer um registro na polícia e tem que ingressar com uma ação de alteração de guarda com um pedido liminar, para que o juiz faça em dois dias, três dias, um estudo psicossocial e, se for o caso, altere provisoriamente essa guarda, visando sempre, claro, o bem-estar dessa criança. Eu visualizei ali que ela também não tem contato, muito contato com a família paterna, eu não entendi porquê. Preferencialmente ela vai ficar com a família paterna, o pai e a avó podem ingressar, né, com essa ação de alteração de guarda com um pedido liminar. E, se necessário for confirmados os fatos de que não há, de que essa menina não está sendo alimentada na casa da mãe, de que ela está sendo maltratada e, inclusive, relata medo do avô, né, que haja uma busca e apreensão dessa menina. O Estado, ele tem que fornecer o endereço também, ele tem que, ela, isso parte da família paterna, né, essa busca, mas o Estado também, ele tem o dever de proteção dessa entidade familiar e o endereço dessa, da genitora, ele tem que ser buscado. Isso também, ele pode, pode ser feito através da defensoria pública, a defensoria pública tem medos, tem meios, perdão, de, de, de averiguar, de ir atrás, através de dados da Receita Federal, endereços telefônicos do endereço da mãe da menor. Eu digo sempre aqui, doutora Fabiana, doutora Rafaela, que numa separação, de um homem, de uma mulher, isso aí pode acabar, claro, a gente namora hoje, ama hoje, amanhã não ama mais, sabe bem, só quem não pode sofrer numa separação são as crianças, e são as crianças que normalmente sofrem muito, quando há uma separação, eu acho que tem que haver uma, uma, uma maneira muito especial de proteger as crianças. Não sei se a senhora concorda comigo. É, com certeza, Machado, o fato de, ela referiu ali que, que a família materna não vê a criança faz um ano, tem que averiguar também o porquê disso, né, daqui a pouco, essa mãe, ela tá alienando, tá, tá cometendo um crime, né, que é a alienação parental, então, isso também tem que ser verificado, e a família paterna, ela tem o dever de, de proteção a essa menina, né. Que coisa séria. Bom, vamos lá para a pergunta da dona Eloá, aqui de Porto Alegre. Sou casada, mas estou separada de corpos há nove anos. Estou morando na casa que meu ex-marido recebeu de herança, já que ele mora em outra cidade. Quero saber se ele pode me expulsar de casa e se tenho direito a alguma pensão. Ele fala que não tenho direito a nada. Mesmo separada, continuo casada com ele há trinta e dois anos. Também, outra situação bem recorrente, né, que é o fato de as pessoas não formalizarem essa separação. Então, existe a coexistência de uma realidade fática, que é a separação do casal com o que está escrito no papel, né, o casamento, mas ela está separada. De qualquer forma, tendo em vista que há 17 anos, quase duas décadas, ela reside no imóvel, ainda que seja dele, né, ela mora na residência que pertencia, que eles residiam quando casados eram, ela teria ainda, ela não poderia ser expulsa do lar, né, eu não visualizo um direito dela, a pensão, a moradia, porque ela está há muito tempo separada dele, mas expulsa do lar, ela não poderia ser. De qualquer forma, essas situações, o fato de o imóvel ser dele talvez dificultaria um pouco essa questão, mas há uns 10 anos atrás, tem uma lei acerca da uso capião por abandono de lar. Então, caracterizado que ele abandonou o lar e ela usufruiu da posse desse imóvel, mansa e pacificamente, ela teria, sim, direito, inclusive, a reivindicar esse bem, seria uma responsabilização ao cônjuge que saiu do imóvel. Isso, o fato de ela ter ficado, também, nesse imóvel durante todo esse tempo, poderia caracterizar, caracterizar alguma situação de dependência dela para com ele. E aí, se poderia tentar, sim, nada impede que ela busque esses alimentos dele, mas eu não visualizo isso num primeiro momento. De qualquer forma, o fato de ela ter ficado tanto tempo nesse imóvel, tem alguns requisitos que é essa ação de uso capião, para que a propriedade, então, seja transferida para ela, para que ela ganhe, então, esse direito, fique no direito da propriedade, fique, tenha direito a esse imóvel, e, então, o ex-cônjuge, ele perca o direito ao imóvel, deve cumprir alguns requisitos. Então, esse imóvel, ele não deve ter mais de 250 metros quadrados, e o prazo, ele teria que ter abandonado, sem reivindicar esse imóvel, pelo menos dois anos, dois anos ou mais, sem reivindicar esse imóvel, e ela precisaria estar na posse imóvel de pacífica, caracterizado, cumpridos esses requisitos, ela, então, poderia ingressar com a ação de uso capião por abandono de lar, reivindicando a posse, a propriedade do imóvel para si. Que bom. Tomara que a dona Eloá consiga, né? Doutora Rafaela, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem curtinho mesmo, é só o tempinho de tomar um golinho d'água, a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. É um assunto extremamente sério, que nós tratamos aqui no programa todas as quintas-feiras. Lembrando a vocês que as perguntas para esse programa podem ser encaminhadas para o nosso e-mail, que eu vou colocar na tela, esse e-mail aí, ou então para o nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar à vontade, perguntem tudo o que quiserem, se não ficarem satisfeitos com a pergunta e com a resposta, perguntem novamente que nós vamos tratar de responder. Tá bem? Então tá. Vamos lá, doutora Rafaela, vamos continuar então na nossa peregrinação aqui pelas perguntas. A dona Elis Regina, de Charqueadas, ela diz o seguinte, me separei em 2004, mas não fui ao cartório para promulgar. Gostaria de saber se a separação ainda está valendo. Essa é a pergunta, feita como ela mandou. Sim, a separação ela está valendo. A partir do momento em que a sentença, ela declara a separação, e transita, portanto, em julgado, ela já está separada, já se consolidou uma situação fática. No entanto, o fato de ela não ter levado a sentença, não ter averbado, né, essa sentença, significa que isso pode ter alguns efeitos, por exemplo, ela, isso não fica, o fato, o status civil dela, não é publicizado, o final do casamento não é publicizado, e, em assim sendo, não pode ela, por exemplo, trocar de nome, alterar o nome, caso ela tenha ficado com o nome, o sobrenome do ex-marido, no sobrenome dela. Ela não poderá alterar esse sobrenome no registro civil de pessoas naturais. Mas tem uma diferença da separação e do divórcio, não sei se ela se refere, às vezes os leigos fazem um pouquinho de confusão com os termos de separação e de divórcio, tá? A separação, em ela querendo, por exemplo, reatar essa união, basta um pedido, nos próprios autos do divórcio, dos autos da ação de separação, para que ela reate essa união, então ela volta a ser casada, com esse companheiro, e no divórcio, não. No divórcio, as partes, elas precisariam casar novamente. Mas o que eu vejo de mais importante, eu vejo como uma necessidade, inclusive um dever social, a verbar, essa comunicar, então, tornar público esse final de relacionamento, é o fato de ela poder doar bens, vender bens, comprar bens, enfim, realizar negócios jurídicos sem a anuência do ex-companheiro. enquanto a verbação não ocorrer, isso não pode ser feita de uma maneira tão tranquila. Doutora Rafaela, temos mais uma pergunta aqui, que é da dona Cláudia, que mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte, sou viúva e moro com um companheiro faz cinco anos. Ele está muito doente. E ela escreve assim, Deus permita que não, mas se ele faltar, quais são os meus direitos? Ele é sozinho e não tem mais nenhum familiar. E daí, doutora? Pois então, o fato de ela ser companheira dele, garante a ela o direito, em ele faltando, garante o direito à totalidade, então, da herança. Ela já tem direito à ameação, que é 50%, que já é dela, dos bens que eles adquiriram onerosamente, né, durante a vigência da união estável. E ela herda sobre os bens particulares dele. Então, ela, na realidade, ela fica com todo o patrimônio em não havendo outros herdeiros, em não havendo descendentes, ascendentes, colaterais. a partir de 2017, o STF, ele igualou a união estável e o casamento para fins sucessórios. Então, em sendo ela a única herdeira necessária nesse caso, ela ficaria com tudo. A companheira. as perguntas a senhora já viu, doutora, elas são sempre mais ou menos recorrentes, pessoas que têm mais ou menos os mesmos problemas e que perguntam para nós, às vezes assistem o programa, às vezes não, mas perguntam para nós e o advogado fica ali respondendo. Ainda bem que temos a senhora aqui para responder as perguntas todas. A próxima é da dona Adriana, aqui de Porto Alegre. Fui casada durante 22 anos, me separei e entrei com um processo de divórcio. Temos uma casa e um terreno de área verde que não possui escritura. Quando meu ex-marido soube que eu tinha aberto o processo de divórcio, me mostrou uns papéis que ele falou que foi a prefeitura que mandou para legalizar o terreno. Diz que vai colocar o terreno em nome de meu filho. A minha dúvida é se ele pode fazer isso, pois não terei nada mais, pois moro não terei direito a metade do terreno. Pulei uma linha aqui. Ele falou que não tenho direito a nada, pois moro com uma outra pessoa faz um ano. Meu ex-trabalha na prefeitura faz 30 anos. Nosso filho mora com ele, é militar e meu advogado perguntou se eu queria que eu colocasse no divórcio que quero ganhar uma pensão. E a dona Adriana quer saber se isso é possível, doutora Fabiana. Doutora Rafaela, estou com a Fabiana hoje na cabeça. Não tem problema. Machado, na realidade, não é possível. Eles precisariam primeiro partilhar esse terreno, ainda que não escriturado, ele é deles. Eles precisariam regulamentar isso perante a prefeitura. A prefeitura regulariza essa situação. Tem que haver a partilha. Ela tem direito a 50% desse imóvel e depois ela decide então o que que ela vai querer fazer com a parte que tocar a ela. Se ela quiser doar para o filho, ela tem esse direito, mas antes da partilha isso não seria possível. Quanto ao direito alimentar dela, que ela questiona, na realidade, ela já está vivendo com outro companheiro. Ela já está em tese, já está configurada uma união estável. Então, em assim sendo, me parece que ela não necessita desses alimentos. Então, dificilmente ela teria direito a essa pensão. A próxima pergunta, doutora Rafaela, é de uma telespectadora que pede para não ser identificada, uma pessoa anônima que diz o seguinte, há cinco anos meu marido e eu resolvemos ter um filho. e nos submetemos a uma inseminação artificial com o esperma próprio. Criamos nosso filho com muito amor e carinho, mas temos alguma dúvida, pois ele não se parece fisicamente em nada conosco. Existe alguma maneira de saber se o esperma utilizado foi realmente o nosso? Que drama, hein, doutora? Por favor. Pois é, Machado, na realidade isso é chamado pela doutrina de inseminação artificial homóloga, que é quando se utiliza o óvulo da mulher e o sêmen do homem para que a fertilização ocorra. normalmente as clínicas elas pedem uma autorização das partes e assim sendo eles são casados, então esse filho ele foi concebido na constância desse casamento, ele foi criado, foi recebido na constância desse casamento e foi criado com muito amor e carinho, como ela refere, né, e a ética ela é um dos princípios norteadores do direito de família, então, na realidade eu não visualizo uma possibilidade, eu não acredito que o judiciário abraçaria uma demanda de investigação de paternidade, por exemplo, nesse sentido, o fato de o filho ser diferente fisicamente não garantiria eles, a não ser que ficasse caracterizado um erro médico, mas e aí teriam que buscar uma indenização com a clínica, mas de qualquer forma, Machado, esse filho ele foi concebido na constância do casamento, se presume essa paternidade, né, tem aí a paternidade registral, a paternidade afetiva, então, na realidade, mesmo que o exame de DNA ele desse negativo, ainda assim, eles têm deveres e eles são pais, né, desse menino, então, eu esqueceria isso, as questões das diferenças físicas, e eu trataria de amar o meu filho. até porque depois se chegassem à conclusão que o filho foi gerado por outro esperma, e daí eles fariam o que com o menino? Deixariam de amar? Não, deixaria. Doutora Rafaela. teria que provar um erro médico, né, teria que provar o erro médico, né, ingressar com uma indenização contra a clínica, mas eu acharia, acho difícil isso. Doutora Rafaela, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui, parece que passa tanto tempo sem a gente se ver, né, mas tomara que a gente consiga se ver mais tempo, porque a pandemia não permite nem chegar perto das pessoas, mas mesmo assim foi um prazer muito grande estar conosco e lembrar que nesta sexta-feira eu estarei aqui novamente para tratar de direito previdenciário. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. tchau, tchau, tchau.